É o seguinte, tá chegando o inverno e nessa época, olha, muitas crises respiratórias. Seja pra vocês crianças, idosos, pra todo mundo. E olha só o Neb Smart, hein? Que produto fantástico, maravilhoso que você encontra aí na nossa querida Farma Delivery. Todo mundo falando da Farma Delivery, né? A gente não consegue prever a hora que vai precisar de um inalador. Agora, a vantagem é que ele é portátil, ele cabe na palma da mão. E você faz inalação onde quiser. Pode fazer no carro, pode fazer no seu ateliê, pode fazer deitada na cama. E o legal é que ele carrega no seu celular, porque ele vem com um cabo USB, que vem junto com ele. Ele funciona a pilha e também você pode carregar com USB. Olha já, saindo aqui a fumacinha, olha que fácil você trabalhar com o seu Neb Smart. O legal é que na nossa parceria com a Farma Delivery, você tem sempre o melhor preço do Brasil. Anote aí, o melhor preço do Brasil e o frete é grátis. E você recebe em qualquer parte do nosso país, acessando o site farmadelivery.com.br. Mas eu posso comprar pelo telefone? O Fidelix já falou aqui que você pode. Qual é o telefone? Anote aí, ó. 0 operadora 11 4972 8277. 0 operadora 11 4972 8277. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. Você também pode comprar pelo WhatsApp, que é o 0 operadora 11 993330810. 0 operadora 11 993330810. Mande uma mensagem pelo WhatsApp. E quando ligar, não esqueça de pedir a careca do Doutor, hein? Vai junto de presente pra você.